Fala galera ligado no canal Point Games, aqui quem fala é o Kennedy, trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal E hoje eu vou trazer mais um vídeo aí de umas caixinhas que eu fiz, um encomendo de um cliente E o trabalho ficou muito bom, muito gratificante E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o trabalho aí Vou começar por essa aqui, Mickey Magical Quest No caso, no japonês seria Mickey Magical Adventure 3 Não sei se esse jogo que saiu americano Essa aqui eu criei, que eu não consegui encontrá-la Então essa aqui eu criei praticamente do zero, eu peguei só essa foto daqui e essa aqui Aqui eu criei, aqui também, aqui e aqui Capitão Comando, foi uma outra que eu tive um pouco de dificuldade também Aqui eu achei e aqui eu achei Mas a lateral eu tive que criar a lateral, a tampa, o fundo Ex-mei eu achei Pode ver que é diferente aqui a lateral, tem um nome em japonês, um lado né Final Fight Gui Essas caixinhas aqui, todas as caixinhas minis Não sei se eu falei no começo do vídeo aí Mas daqui a pouco eu vou mostrar um cartucho Eu colocando um cartucho O trabalho final eu acho que ficou muito bom galera Pra quem coleciona, pra quem quer guardar Quem não quer ter aquela caixa grande, aquela caixa enorme né Pra guardar E ocupa muito espaço né É... Você tem a opção de fazer a mini caixa Street Fighter 2 né Agora vem a saga Rockman X né Esse vídeozinho aqui Normalmente eu faço pra Deixar guardado né Praticamente Sei lá, imortalizado Guardar de recordação Uma lembrança de Alguns trabalhos que eu Acabo fazendo e eu Gosto de guardar isso E nada melhor Como guardar no Youtube né Porque você guarda um vídeo Na sua casa Mas Não Não fica Você não fica pra sempre né Com o vídeo Você acaba pagando ele Gravar um CD Estraga Deixa lá no Youtube O dia que o clube O dia que o Youtube quiser excluir Ele exclui né Rockman 7 Esse aqui é o Rockman Forte Bom Ele tem um nome nos Estados Unidos né E um outro nome no Japão Um chama Rock Mega Man E Bass né E esse aqui se eu não me engano É o Rockman Forte Olha o nome aqui também Que tá em japonês né Não tá Naquela tradicional Letrinha americana E a trilogia Donkey Kong né Donkey Kong né Cada uma teve um padrão né Essas caixinhas Donkey Kong no caso já não tem o nome aqui embaixo Só tem aqui em cima E não sei se vocês notaram Mas todas aquelas lá que eu Acabei de mostrar São todas Capcom né As únicas Em exceção É essas Donkey Kong aqui Que elas são Nintendo né Nintendo Harry Apesar do logotipo da Harry Aparentemente não aparecer em local nenhum aqui Mas é As únicas que não são Capcom As outras são todas Capcom E essa aqui é uma Custom né Que não Foi achada Na capa original Eu acho que é uma Custom E agora eu vou Mostrar pra vocês O cartucho né Como é que ele fica Do lado Vocês podem ver que É o mesmo tamanho Tô fazendo com o Mario aqui galera Porque eu não fiz a caixa do Mario E eu também não tenho Nenhum desses jogos aqui Original japonês pra mostrar O único que eu tenho é o Mario Então eu vou mostrar o Mario Beleza Vamos abrir aqui a caixinha O material é bom Não é mole Caixinha eu vou colocar aqui dentro Exatamente Ela tem uma curvatura né Por isso que tem esse vão aqui né A caixinha O cartucho Todo mundo sabe que ele tem uma curvatura Então Ele não fica Exatamente né Como o americano Que fica super justinho Mas o comprimento dela E o peito da fita Fica certinho Beleza Ó Tem que ter um espaço Lá dentro Pra não entrar arranhando E aí ó Vocês que querem guardar seu jogo aí Seja ele pirata Seja ele original Né E é um xodó seu Que você queira Evitar de pó Evitar de risco Evitar de cair no chão E quebrar o cartucho Tá aí E você tem a sua opção É Aqui eu acabei de mostrar Foi 15 capinhas Né Se fosse uma original Acho que 3 Caixinhas do tamanho original padrão Iria ocupar esse espaço aqui Só que essas aqui Ocupa bem menos espaço Né Deixa eu fechar aqui Pra poder mostrar Bom Aqui Olha como é que ela fica Mais ou menos dentro Sobe um pouquinho aqui Praticamente Entendeu? Agora vamos Pegar aí Olha Ela é certinha Tanto atrás Como a frente A única coisa que fica A diferença é que Mas isso aqui Você pode Depois Colocar um papelão Aí fica mais firme Né Você pega Coloca o O jogo aqui Fica aí se vão Deixa eu ver se eu tenho Um papelãozinho aqui Pronto Bom Peguei um papelão aqui Que já está Preparado pra isso Só colocar aqui Ó Não tem segredo nenhum Fica mais firme ainda Fechou Fechou Já era Firme Agora Nem balança mais Talvez futuramente Eu lance um Sei lá Uns mini Poster Aí Mini poster Mini manual Né Pra ver Aí de repente Eu vou ter que alargar Um pouquinho mais Essa caixinha Pro manual Caber aqui dentro Né Porque o manual Ele é Meio grossinho Então Se eu For fazer a caixinha No tamanho exato Da fita O manual Não vai caber Ou pode até Estragar a caixinha Né Pode colocar Embaixo também Não tem problema Nenhum Beleza Galera Então é isso aí Finalizando o vídeo Aqui É isso aí Beleza galera Desculpa Desculpa o vídeo Improvisado Mas isso aqui É mais pra guardar Como recordação Falou Até mais Fui Tchau 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 Tchau